Estamos aqui ao vivo do sorteio do Pote 2 da Libertadores. Tudo que pode prejudicar o Flamengo, o Flamengo não chegar na final da Libertadores. Vem comigo, vamos pro sorteio. Ó, vamos aqui o sorteio. Primeiro sorteado aqui do Pote 2, que pode prejudicar o Flamengo. Vamos lá, pega aí meu garoto, sacode aí. Vai, pega aí, vambora. Vamos lá. Olha, o primeiro sorteado aí, ó. Marinho, Marinho, primeiro sorteado aí do Pote 2, que pode prejudicar o Flamengo. O sorteio agora é o segundo do Pote 2 aí da Libertadores, hein. Lembrando que o Pote 2 é quem ficou na segunda colocação, que pode prejudicar o Flamengo aí, ó. Andréas, o segundo time. Vamos ao terceiro aí, mais rápido, mais rápido do sorteado aí, sorteado mais rápido. Olha, o Léo Pereira aí, o terceiro sorteado aí. Vamos ao quarto aí, tchan, 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 vamos lá. Isla, é o terceiro. Vamos agora ao próximo, vamos lá. Paulo Souza, o próximo pode prejudicar o Flamengo aí do Pote 2. O próximo é Hugo Souza, tudo Souza. Ao vivo aí, galera, direto da Libertadores aí, da Comembol, o sorteio do Pote 2. O Ilharão, o Ilharão, o Ilharão. E por último aqui o sorteio... Diego Ribas, galera, é isso aí. Esses são aí o Pote 2 da Libertadores, que podem prejudicar o Flamengo, fazer com que o Flamengo não chegue na finalíssima da Libertadores. Segue aí o Flambolado, tamo junto, valeu.